Olha, gente, a maravilha que ficou esta carne de panela veganíssima, querida! Uma farafinha de óleo de coco, dendê e alho, arrozinho soltinho, o almoção... Lute como uma mãe, entendeu? Aquele almoção de mãe, que a gente gosta! Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? Vou fazer uma carne de panela, hoje eu vou comer uma carne de panela, vai ficar gostosa a carne de panela, e acredite se quiser... Eu esqueci a letra, pera... E acredite se quiser, nessa não vai bichunela, então... Vou fazer uma carne de panela... Foram vocês, inclusive, uma querida que sugeriu no último vídeo pra fazer uma carne de panela, Só que eu vou fazer uma carne de panela sem carne animal, vou usar a carne de soja, vai ficar gostosa igual, entendeu? E se você quiser usar a carne que você quiser usar aí na sua casa, você fica à vontade, tá bom? Aquela comidinha de mãe, entendeu? Caseirinha, aquela coisa gostosa... E vamos nessa! E para fazer esta maravilhosa carne de panela, você vai precisar de... Carne! Eu tô usando aqui uma carne de soja diferentosa, essa aqui... Ela vem congelada, assim, eu nunca tinha usado... Vou experimentar pela primeira vez, vamos ver se vai dar bom! Tomates, batatas, cebola, alho, cenouras... Eu vou colocar repolho, coisa da minha cabeça, porque eu acho que vai combinar, entendeu? Eu acho que cenoura, batata, tomate, combina muito com repolho... Eu tô com repolho e aí precisamos usar, então eu vou colocar repolho na minha... Você fica à vontade aí pra não colocar repolho na sua se você não quiser, tá, minha senhora? E altos temperinhos... Você fica à vontade pra eu colocar o temperinho que você quiser... Eu vou colocar colorífero, vou colocar cominho, que eu acho que combina... Eu vou colocar mais o que der na minha telha... Você põe aí o que der na sua telha, tá bom? Então bora, bora começar a picar os ingredientes! Vou começar pelo alho, vou colocar aqui três dentes pra carne... E eu vou colocar dois dentes pro arrozinho, que eu vou fazer também arroz... Porque isso aqui é almoço honestão hoje, hein, pessoal? Eu vou começar picando esse alho bem picadinho... E aí eu vou separar, vou picar o que vai pra carne e o que vai pra arroz... Pra eu não perder, né, as quantidades... Minha mãe fala que o ideal pra fazer arroz é fazer com a água fervendo já... Mas eu nunca faço! Ai, eu gosto tanto dessa leiteirinha! Aí você quer criar uma panelinha velha, aquela boa pra fazer arroz... Aí arroz, né, pessoal? Já fiz várias vezes aqui no canal, aquele fiozinho de óleo... Aí já ponho aqui o alho... Aí ligo o fogo aqui... Dá aquela leve fritadinha no alho... Já vou logo jogar um salzinho... Aí quando começou a subir cheirinho de alho, antes dele dourar... Já ponho o arroz e uma xícara... Ah, uma xícara aí um pouco assim, não chega a ser duas não... Aí dá aquela envolvida em todo mundo... Dá uma fritadinha, ó... Mas dizem que dá uma fritadinha, assim, no óleo, no arroz ainda cru... É bom, porque daí o arroz fica mais digestivo pra gente... Eu vi isso uma vez numa receita gringa, tá? Não sei se isso procede... Mas, desde então, eu pus na minha mente que dá uma fritadinha no arroz cru... É melhor pra digerir o arroz do que só cozinhar na água... Sei lá... E aí cada parte de arroz vai duas de água... Eu vou pôr de zóio, né, filha... É só dar uma passadinha, assim, de meio dedinho pra cima... Aí eu dou uma provada no sal, nessa aguinha aqui... Tá bom, sal! Deixa aberto ali no fogo alto, até começar a ferver... Começou a ferver, baixa o fogo, deixa entreaberto... Aí quando secou a água de cima, baixa mais ainda o fogo, tampa... Até secar toda a água... É isso! Esse é o jeito que eu aprendi a fazer arroz com a minha mãe... É o jeito que eu faço arroz! Ó, começou a ferver, eu abaixo o fogo para o médio... E deixo entreaberto... Então agora eu vou começar a picar os outros ingredientes pra carne de panela... Carne de panela... Carne de panela... Aí agora eu vou começar picando a cebola... Porque eu vou pôr ela pra fritar antes do resto das coisas... A cebola tá com a cara de que tá meio podre... É, ela tá meio podre mesmo... Ah, mas é só as pétalas de fora que tá podre... Vou dar uma lavada aqui nela... Vou picar picadinho, mas não tão pequenininho... Vou picar um picadinho maior... Essa cebola, ela tá bem grandona... E o ideal é pôr bastante cebola mesmo... Então talvez eu ponha só ela, porque ela tá bem grandona... Mas se você tiver com cebola pequena aí... Põe mais de uma, tá? Porque a cebola vai fazer a base do caldinho... Do molho da carne de panela... Daí assim, a carne de panela clássica... Aquela de mãe, aquela de vó... Aquela da dona de casa brasileira... É feita na panela de pressão... Eu nunca usei essa carne de soja... Eu não sei direito qual que é o ponto dela... Mas... Eu vou pôr ela na pressão... Vou fazer mais ou menos igual eu faria uma carne animal mesmo... Mas a única coisa que eu vou fazer de frente... É que eu vou fritar a cebola antes... Porque assim, se eu fosse fazer uma carne animal... Eu ia fritar a carne antes... Selar a carne... Pra depois jogar a cebola... Porque esse selado da carne... Ia dar aquele marronzinho... Como eu não vou usar uma carne animal... Eu vou fritar essa cebola antes... Até ela ficar bem marronzinha assim... Pra ela dar a base do caldinho... Entendeu? Então... Eu acho que é só essa diferença assim... Entre a carne de panela sem bicho... E a carne de panela com bicho... Enquanto eu vou picar os outros ingredientes... Eu já vou colocar essa cebola... Pra ir no fogo mais baixinho... Caramelizando... Entendeu? Por isso que eu vou picar a cebola antes... O arrozão aqui tá quase... Ó, já tá na hora de tampar a panela... Baixar pro mínimo... E aqui vai ser coisa de 5 minutinhos... E desliga, tá? Ó, eu vou colocar primeiro azeite... Vou dar uma caprichada no azeite... Porque a carne animal soltaria muita gordura, né? Então como eu vou usar a carne de soja... Vou dar uma caprichada no azeite... Aí eu vou começar com a cebola antes do alho... Porque eu quero deixar dourar essa cebola... Pra não correr o risco de queimar o alho... Aí assim... Só dar uma envolvida em todo mundo aqui... Vou deixar até no fogo baixo... Pra não correr o risco de queimar... Enquanto eu pico as outras coisas... E aí vez na outra eu venho aqui e dou uma mexidinha... Eu não achei meu descascador... Então como essa cenoura não é orgânica... Eu vou descascar... Eu vou dar aquela descascada... Com a faquinha de serrinha assim... Sabe? Só dar uma passada assim... Na faquinha de serrinha... Só pra tirar... O grosso da casca... Deixa eu ver se a outra faca faz... Ah, faz também... Mas assim... Se você estiver usando uma cenoura orgânica... Nem precisa tirar a casca, entendeu? Isso aqui não faz quase diferença nenhuma... Eu não sei nem se faz diferença... Tirar a casca da cenoura não orgânica, né? Mas a gente tira, né? Aí eu vou cortar ela... Transversal assim... Pra ficar chique, entendeu? Pra ficar diferenciado... Pra fazer um charme... Daí os tomates... Tá vendo? Olha a situação do tomatinho... Que tava na geladeira... Há mais de uma semana, coitado... Vou só tirar essa meiuca aqui... E vou picar ele em cubinhos também... Cubinhos médios... O descascador tá no escorredor, né? Só faltava morder eu... Mas tudo bem... Vou descascar aqui as batatas... E enquanto eu descasco as batatas... Né, pessoal? Vou fazer meu merchan... E o primeiro merchan é a minha revistinha... Revistinha do Tá Querida... Se você ainda não adquiriu... Ainda há tempo de adquirir... Algo custa 5 reais... A gente ainda tá na primeira edição... Mas eu tô preparando já a segunda edição... Tá? A ideia é ter revistinha o tempo todo... Tá, gente? Custa 5 reaisinho... Que é pra você colaborar com o meu trabalho... Entendeu? Que eu faço um monte de vídeo de graça aqui pra gente... Vídeo gostosinho... E aí você compra a revistinha que você tá me ajudando... E é uma forma de financiar o meu trabalho mesmo... Além da revistinha... Temos as camisetas do Tá Querida... Em parceria com a Nerd Universe... Que é uma marca de camisetas babado... E aí tem uma linha do Tá Querida... Só de camisetas bonitinhas... Menina que também comprando... 50% dos lucros... Vai pra me ajudar a pagar meus boletos mesmo... Vai lá dar uma olhadinha... Eu vou deixar o link aqui na descrição... Tá, querida? Você dá uma olhadinha lá... Que me ajuda, tá bom? Aí a batata eu vou cortar grandinha... Porque é o clássico da carne de panela... É uns pedacinhos de batata gostosinho... Pra gente mastigar... Então eu vou cortar uns pedacinhos assim desse tamanho... Kit da carne de panela... Cenoura, tomate, batata, alho... Cebola já tá ali refogando... Coisa maravilhosa... Aí por último eu vou picar o repolho... Que isso é coisa minha... Nunca vi carne de panela com repolho... Mas eu olhei pra esse repolho... Pensei em carne de panela... Falei... Ah, vai ficar bom... Eu não gosto de cortar assim um pedaço do repolho... Pra ele não ficar aberto na geladeira... Eu vou tirando as folhas dele... Vou tirar aqui três folhas de repolho... E aí eu vou picar elas... Grandonas, assim... Grossilhas... Tipo... Tipo em quadrados grandes... Tipo a... A batata... E aí o repolho eu vou pôr por último na carne... Pra ele ainda manter um pouco de textura... Ai gente, que lindeza que é, né... O negócio todo picadinho, bonito... Nossa, que dá um orgulho... Daí as cebolas... O ideal é elas ficarem caramelizadinhas... E não tostadas do jeito que ficou a minha... Mas tostou porque eu tava gravando... Cortando as coisas, falando ao mesmo tempo... Mas também... Vai dar sabor... Isso aqui vai dar sabor... Não tostou tanto assim... Aí já vou colocar aqui o alho... Dar uma mexidinha... Pra esse alho dar uma torradinha também... E aí eu vou colocar o tomate... E vou deixar esse tomate... Uns minutinhos... Até ele dar uma derretidinha... E virar uma base de molho... Vou colocar uma pitadinha de sal... Pra ajudar a dar uma derretida nisso tudo... Porque o sal ajuda... A tirar a água dos legumes... Enquanto o tomate tá ali dando uma derretida... Vou só explicar porque... Eu tô usando uma carne de soja... Ela já vem hidratada, tá vendo... Ela já vem preparada... Vou até provar... Ai, que gostosinha... Tem a proteína de soja desturizada... Mas tem glúten... Tem amido de milho... Tem proteína de soja isolada... Açúcar cristal... Fécula de batata... Fécula de mandioca... Sal refinado... Fibra de trigo... Proteína vegetal... Fécula de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico... Comossificante... Gomaguar... Nunca vou falar de Gomaguar... Corante artificial vermelho... Hiposseal e aromatizante... Então ela é uma carne de soja diferenciada... Mas se você for usar aquela... Que vem sequinha... De bolotinha comum... Já coloca nesse momento aqui... Você já coloca ela hidratada... Entendeu? Você deixa ela lá de molho... Dá uma espremida naquela água... Pra sair aquele gosto de carne e soja... Quem costuma comer carne e soja... Sabe que tem um gostinho... Você que dá uma espremida naquela água... Põe ela já hidratada... Só esse disclaimer... Que se eu vou usar uma carne diferenciada... Que eu também nunca usei... Aí ó... Depois de uns 3, 4 minutinhos... O tomate deu uma derretida... Eu vou colocar um extrato de tomate... Pra dar uma colaborada aqui... Com esse molhinho... Vou colocar também um golinho de shoyu... Bem pouquinho... Se você estiver usando a carne de soja comum... O shoyu ajuda a dar um gostinho especial pra ela... Então é bom colocar... Vou colocar aqui um pouquinho de colorau... Só porque é tradicional... Porque assim... Nem precisava... Já que... Já tá bem colorido isso aqui, né? Mas eu vou pôr porque é tradicional, né? Aí eu vou colocar cominho... Pode pôr... Porque cominho também é bem tradicional... Da carne de canela... Pelo menos pra mim é... Mas você põe o temperinho da sua preferência aí, né? Ó que lindo que já tá ficando a base do molho... Eu vou colocar também um pouquinho de garamassala... Bem pouquinho mesmo... Só pra fazer uma graça... Garamassala é um tempero que tem vários temperos juntos... Misturados... E aí já dá um... Um tchan especial aqui... É como se fosse um curry... Eu vou pôr também... Um pouquinho de tomilho... Que eu peguei da hortinha... E aí eu vou colocar a carne de soja... Aí eu vou pôr uma quantidade de óleo assim... Não vou usar o pacote inteiro não... E vou dar uma refogada nisso aqui... Antes de pôr na pressão... Você já tá inscrito nesse canal? Porque eu acho que já passou da hora de você se inscrever... Que canal gostosinho... Pra ver as receitas gostosas... Todo sábado às 11... Se inscreve pra não perder as notificações... Tá bom? Ó como tá ficando bonita já... Já deu aquela pegadinha no fundo... Inclusive deu uma pegadinha demais... Vou pôr um pouquinho de água... Só pra dar uma soltadinha aqui desse fundo... Mas assim... Esse fundo de panela... Ele tem bastante sabor... Então não precisa ter medo... Só não pode deixar ele queimar muito... Será que eu ponho mais carne? Não sei se eu ponho mais carne... Vou pôr mais um pouquinho de carne... E aí eu vou pôr a cenoura... E a batata... Eu vou colocar um punhadinho só desse repolho... Pra ele agregar no sabor aqui... Mas o resto do repolho... Eu vou colocar depois que tirar da pressão... Dá uma mexida em todo mundo... Ó que lindeza... Vou aqui dar um golinho de cachaça, gente... Mas é só porque eu sou cachaceira mesmo... E aí eu vou pôr água... Até mais ou menos a metade... Não vou cobrir de água não... É, um pouquinho mais da metade de água... Vou ver como que tá de sal... Vou colocar mais sal... Que tava precisando... Tava sem sal... Vou também dar um golinho aqui de pimenta... Tô usando a siriracha... E aí eu vou tampar... E deixar isso aqui pegar pressão... Até o tempo do cozimento da batata, né... Porque senão a batata vai passar do ponto... Então eu creio que 7 minutos na pressão vai ser suficiente... Tá, gente? Tirei essa informação da minha cabeça... Mas em geral a batata cozinha de 5 a 10 minutos na pressão... Acho que 10 minutos é muito... 5 é pouco... Então eu vou pôr 7... Ah, informação importante... É depois que pegar a pressão... Pegou a pressão... Aí começa a contar o tempo... E mais um disclaimer... Que se você estiver fazendo com carne animal... O tempo é outro... Você precisa primeiro pôr a carne na pressão... Pra depois pôr a batata... E pôr mais 5 minutinhos de pressão... Então fica esperto por aí... Se é melhor você ver vídeo de... De aqui na internet... De gente que ensina a fazer a carne de panela animal... Eu tô aqui só pra inspirar mesmo... Tá, pessoal? Enquanto não pega pressão... Eu resolvi fazer bem rapidamente... Assim, uma farofinha... Aquela farofinha... Basicona... Basicamente eu vou usar... Gordura e alho só... E eu acho que eu vou fazer no dendê... Pra dar aquele... Então assim... Eu já piquei 3 dentinhos de alho... Em lasquinhas... Vou botinho... Numa frizz... Vou dar aquele gole... Ih, acabou o azeite... Tem só um bocadinho de azeite... Como eu não tinha muito azeite... Eu vou colocar o quê? Óleo de coco... Vou pôr um pouquinho de óleo de coco... Vai dar saborzinho, sim... Do óleo de coco... Mas eu gosto do sabor do óleo de coco... Então pra mim não vai ser um problema... E também... Vou colocar azeite de dendê... Então não mistura... Azeite com a de coco... Azeite de dendê... Vai ficar saboroso... Um pouquinho de azeite de dendê... Aí eu já jogo as lasquinhas de alho... E eu vou deixar... Esse alho dando uma tostadinha... Em fogo baixinho... Pra não correr o risco dele queimar... Aí deixa ele dando uma fritadinha... Enquanto isso... Quando ela começou a chiar... Vou contar 7 minutinhos... Essa farofinha de alho... É bom sempre ficar mexendo... Pra não correr o risco de tostar muito o alho... Não fica aqui dando um amor pra esse alho... Viu? Deixa eu te pedir um favorzão... Você dá um joinha nesse vídeo aí pra mim... Porque me colabora com os algoritmos... O YouTube gosta... Daí ele entrega mais os vídeos pras pessoas... E é muito bom... Dá um joinha aí pra mim... Faz esse favor... Aí ó... Quando o alho começou a querer dourar... E assim... Tá um pouco difícil ver... Por conta do azeite de dendê... Mas dá pra ter uma noção aqui ó... Dá pra ver... Tá vendo? Quando ele começa a dourar... Você põe a farinha de mandioca... Eu vou usar de mandioca... Mas dá pra usar de milho também... Não muito né... Ó a corzinha... Olha a corzinha... E aí ela precisa do sal... Ainda tá no fogo baixinho aqui... E aí deixa uns 3 minutinhos aqui... Só pra dar aquela tostadinha na farinha... Olha a cor disso pessoal... Que lindeza... Deixa eu ir passar o tempo da panela de pressão né... Só 2 minutinhos só... Aí vou deixar a pressão sair um pouco... Naturalmente... Enquanto isso eu vou tomar aqui minha... Minha cachaçinha... Ai gente... Hoje é domingo... Tô gravando domingo... Entendeu? Porque tá tendo obra aqui na minha... Na minha vizinhança... No vizinho... Grudado na minha cozinha... De segunda a sábado... Já tem com a 2 meses... Então eu tô tendo que gravar domingo... Então vamos domingou... Cachação também né... Um pouquinho... Levemente... Só um pouquinho... Que ele... Pra abrir o apetite... Entendeu? Eu gosto de colocar um gelinho... Meio limãozinho... Colocar aquele meladinho de cana... E aí colocar aquele golinho de cachaça... Aí toma aqui na xicrinha... Aqui assim ó... Com o dedinho assim ó... Vamos fazer uma carne de panela... Hoje eu vou comer a carne de panela... Acredite se quiser... Nessa não vai bicho nela... Então vou comer uma carne de panela... Cachação também né... Um pouquinho... Levemente... Só um pouquinho... Vamos ver como é que tá essa batata... De Deus... Ah... Um creme... Um creme... Ligar de novo o fogo... Pra dar uma fervidinha no repolho... Aí eu vou jogar o repolhinho... Aí eu vou deixar uns dois minutinhos... Só pra esse... Só pra esse repolho dar uma murchada... De leve... Pelo amor de Deus... Aí eu vou colocar aqui também... Aquela salsinha... E vou colocar aqui também mais um pouquinho de... Como é que não? Desquito milho... Só pra dar aquela refrescância... Olha que lindeza... E aí montar aquele prato né gente... Como clássicos pedem clássicos... Naquele clássico marineque fundo... Que eu acho que é o prato adequado... Pra essa refeição... Arrozinho ficou... Tinindo... A farofinha nunca tricha... Essa farofinha ficou gostosa hein... Já provi... Ficou saborosíssima... Vender com óleo de coco... Fica a dica aí pra vocês... Achei que deu bom... E o puro creme da carne de panela... Vegona... Mas dá pra fazer... Pra ser vegana também... Se você quiser... Mas assim... Olha... Olha gente... A maravilha que ficou... Esta carne de panela... Veganíssima... Querida... Uma farofinha de óleo de coco... Dendê e alho... Arrozinho soltinho... O almoção... Lute como uma mãe... Entendeu? Aquele almoção de mãe... Que a gente gosta... Olha gente... Esse pratão de alimento... De comida abençoada... Meu Deus do céu... Agora eu vou provar... Pra falar que tá bom né pessoal... Vou provar primeiro... Essa carninha de soja... Que eu nunca provei... Diferenciada... Hum... Hum... Nossa que gostosinha... Essa carne... Ela dá uma desfiadinha... Ela é bem de gostosinha... Olha a farofinha assim ó... Hum... De manja na boca... Arrozinho... Farofinha e molhinho... Hum... 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 Muito bem temperadinho... A farofinha... Tá super crocante... Ah... Crocantíssima... Amei isso aí... De fazer farofa com a de coco... Às vezes tem de... Eu achei que deu super bom... Cenourinha... Desmanchando... Puro creme da cenoura... Batatinha... Hum... Hum... É uma das minhas partes preferidas... Da carne de panela... Eu amo... E o repolhinho... Que eu coloquei... Por minha conta... Hum... Ele ainda tá com a textura... Ele agrega muito sabor na comida... Eu adoro repolho... Ai gente... Tá perfeito assim ó... Nossa... Hum... 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 Sabor... Ai gente... Como é bom fazer comidinha em casa... Caseira... Nossa... Faça na sua casa... Entendeu... Um carninho de panela... Assim... Comida confortinho aí... Pra você... Porque a gente tá precisando... Daquele confortinho... Aquele carinho... Aquele conchego na barriga... E é isso... Espero que você tenha gostado desse vídeo... Se tiver dicas aí... Deixa nos comentários... Sugestões também... De outras receitas... Pra fazer... Deixa nos comentários... Se você tiver receita... Quiser me passar já a receitinha no comentário... Eu juro pra você que eu olho... Essa carne de panela foi uma sugestão de uma querida... Então deixa aqui nos comentários... Pra me ajudar... Entendeu... Quem sabe eu não faça aí nos próximos vídeos... Ah... E não esquece de dar uma olhadinha lá na minha revistinha... Na minha linha de camisetas... Tá tudo aqui na descrição... Tá bom... E é isso... Um beijo querida... E é isso...